Há motivos de sobra para comemorar o aniversário do setor de ciências biológicas da UFPR. A unidade é uma das mais antigas da Universidade e comemorou nessa terça seus 80 anos. O Biológicas abriga um grande polo produtor de conhecimento, com pesquisadores reconhecidos internacionalmente e importantes coleções para o acervo nacional. A comemoração aconteceu no auditório do Campus Botânico. Através de um vídeo, o reitor Ricardo Marcelo parabenizou todos os alunos e profissionais que fazem parte do setor pelo excelente trabalho e pela produção científica. O diretor do setor, Edivaldo Trindani, destaca o papel do setor na produção de conhecimento e o retorno que as pesquisas geram para a sociedade. Inúmeras pesquisas que são desenvolvidas aqui têm uma aplicação, mesmo pesquisa básica, têm uma aplicação à sociedade de uma forma muito interessante. Eu destaco alguns trabalhos, por exemplo, na área de conservação do meio ambiente, isso com destaque pessoal da ecologia e conservação, trabalhos com zika vírus, trabalhos com dengue, trabalhos com estudo de fixadores de nitrogênio, pessoal da bioquímica. Então os trabalhos no setor são o foco principal à pesquisa básica, mas têm uma aplicação e uma importância extrema para a sociedade. A solenidade homenageou com a entrega de certificados todos os professores, estudantes e servidores que ajudam a construir um setor melhor todos os dias. Também foram homenageados figuras históricas e importantes para o setor, como antigos diretores e professores. Tradicionalmente, os cursos de graduação em ciências biológicas, biomedicina, educação física e fisioterapia ficam alocados no Biológicas, que ainda oferece disciplinas para os cursos das áreas da saúde e agrárias. Além disso, o setor mantém 12 programas de pós-graduação, um pioneirismo reconhecido pela reitoria da universidade. Realmente o setor de biológicas se caracteriza por uma grande produção científica e sempre foi pioneiro na formação do primeiro programa de pós-graduação em bioquímica. Assim no país, tem assim umas grandes lideranças que se destacaram a nível nacional e a nível internacional. E realmente tem uma grande coleção, que é a terceira da coleção de entomológicas. Tem assim o biotério, o centro de microscopia, que agora festejou 50 anos. Sempre foi pioneiro em todas as áreas, e na inter e na transdisciplinariedade. Mas o trabalho não para por aí. O setor de ciências biológicas ainda tem um árduo caminho para manter o nível de excelência nas pesquisas. O PRINT, que é o Programa de Internacionalização da CAPES, ele deu início esse ano e no setor tem várias ações de vários programas de pós-graduação que estão no PRINT. E acho que essas interações, buscando parceiros no exterior, reforçando as parcerias que já existem, buscando novos parceiros, vão estimular o crescimento da pesquisa.